Conheça essa nova tecnologia para manter sua família ou sua empresa muito mais seguras. Você mesmo instala onde quiser, apenas rosqueando no lugar de uma lâmpada comum, e controla tudo pelo celular, sem ter nenhum custo com instalações elétricas. Aplicativo em português simples de configurar e utilizar. Possui rotação horizontal de 360 graus e vertical de 90 graus, não deixando nenhum ponto cego. Sensor de movimento que acompanha o que está se movendo. Alarme que toca na câmera e no celular, caso ela detecte algum movimento. Conta com tecnologia de visão noturna inteligente e é a prova d'água. Perfeita para áreas internas e externas. Possui uma qualidade de imagem Full HD, além de ter alto-falante e microfone. Converse com quem está perto da câmera, pelo celular. Aperte em comprar agora para saber mais detalhes.